Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rezinha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Terrifier, filme de 2016 que recentemente nos Estados Unidos ganhou uma continuação que vem sendo um dos filmes mais polêmicos do ano, já que dizem que várias pessoas saíram vomitando do filme enfim, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso Bom pessoal, antes dos permenores, uma sinopse Em Terrifier a gente vai acompanhar a história da Tara e também da sua amiga Adi Ambas estão voltando de uma festa de Halloween bêbadas e resolvem comer alguma coisa antes de entrar no carro para não dirigir tão mal Sendo que elas vão até uma pizzaria, local onde elas encontram o bizarro palhaço Arch que se torna um serial killer aqui da história Ele vai fazer todo esse papel de slasher, já que ele vai fazer vítimas e vítimas ao longo de toda essa história e a Tara é a nossa final girl, ou seja, que vai ficar ali como sobrevivente final e vai ter que ter nesse confronto com um assassino Um clássico filme de slasher Dito isso, vamos conversar um pouquinho, como eu falei, sobre Terry Fear Terry Fear, ele é uma franquia, já podemos dizer assim porque o personagem do Plast of Art foi desenvolvido pelo diretor roteirista muitos anos antes Em 2011 ele apareceu em um curta-metragem Em 2013, depois ele apareceu novamente em curtas-metragem e só em 2016 ele ganhou seu primeiro longa-metragem que por si só já ganhou uma base de fãs ainda muito restrita porém agora em 2022 com Terry Fear 2 acabou explodindo, digamos assim, no meio do mainstream, na cultura pop por causa dos acontecimentos lá nos Estados Unidos onde pessoas saíram vomitando tudo porque o primeiro filme ele é brutal, ele é grotesco e o segundo acaba sendo mais pesado, pelo menos é o que dizem O segundo tem data de estreia no Brasil, nos cinemas, no dia 29 de dezembro e provavelmente vai aproveitar ali nessa janela onde não sai tanta coisa pós-natal, entre ano novo exatamente aproveitando também do hype que se criou na mídia pra fazer um boom e levar as pessoas ao cinema Mas, vale a pena assistir o primeiro filme até pra saber se vale a pena ver o segundo no cinema Vamos lá Em questão de narrativa, como vocês podem ver, a premissa é bem simples busca homenagear ali o clássico do slasher tem ali os elementos básicos ali de uma mulher que tá sobrevivendo, que é a Final Girl um personagem bizarro que sai matando todo mundo e é um filme que acaba tendo muito gore sendo que ele tem três pilares que fazem ele funcionar dentro desse sistema que são basicamente o seu vilão, a brutalidade e também a sua protagonista, a Final Girl Em questão do vilão, o design aqui do arte é um design macabro, apesar de minimalista ele, diferente dos parcelhaços bizarros que a gente vê no cinema comprando alguém pro próprio It ele tem a cor apenas de preto e de branco a sua própria maquiagem nesse sentido a maquiagem é bizarra, aquele sorriso bizarro dele também corrobora né pra todo o susto, todo o medo que a gente sente daquele personagem além do fato dele utilizar ferramentas extremamente precárias e de ter uma origem desconhecida em nenhum momento o filme explica do porquê ele tá fazendo aquilo que ele faz ele é apenas um maluco na rua e se você trombar com ele no dia, no lugar errado você vai acabar sendo morto além do fato de que aí sim é um elemento interessante de um roteiro que faz com que ele fique mais macabro ainda é o fato de que ele não fala absolutamente nenhuma palavra ao longo do filme ele só fica ali te perseguindo, fazendo caras, né sorrisos, etc que dá uma angústia, é algo bizarro dito isso, a brutalidade do filme, como eu falei é o ponto que chama atenção um dos filmes mais brutais, assim, né de terror dos últimos tempos realmente ele usa e abusa ali do gore, da brutalidade então não é um filme pra pessoas com estômago fraco se o 2 realmente é mais pesado que isso faz sentido algumas pessoas terem saindo gritando não é porque, nossa, eu nunca vi algo tão escroto desse jeito mas é realmente bem brutal não é pra todo mundo é pra quem gosta de filme trash filme B e nesse sentido, o filme entrega tem uma das cenas, como eu falei, muito brutais uma das cenas que mais, né eu fiquei assim meu Deus, realmente estão fazendo isso que foi a cena, né envolvendo ali quando a Tara fica amarrada numa cadeira e o Archie vai matar uma pessoa na frente dela pra não dar spoilers mas basicamente é isso que acontece além do que eu falei a Final Girl, ela, né a Tara, ela tem ali elementos básicos ela é carismática suficiante pra quem se importe com ela dito isso Terry Freer é um filme de baixíssimo orçamento é um filme que aposta nessa questão desse cinema trash é um cinema independente e caso você seja o público-alvo pra isso levando em consideração tudo o que eu falei pode assistir que você provavelmente vai se divertir caso você não goste desse estilo de cinema aí, mano, nem chega perto porque provavelmente você vai odiar aí, se você gostar ou não fica aí preparado para o dia 29 de dezembro que é quando estreia aqui no Brasil Terry Freer 2 e a gente vai ver porque as pessoas saem vomitando nos Estados Unidos bom, pessoal era isso que eu queria comentar com vocês hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram, se inscrevam no canal deixa o like, comenta e compartilha e também dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e conhecer também os meus livros porque eu sou escritor escrevo Fantasia, Superce Policial e Terror por favor, dê uma olhadinha lá se você gostar adquira um dos meus e-books eu vou ficar muito grato vejo vocês no próximo vídeo fique bem até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau